Lewis Hamilton joga a toalha e diz que Red Bull deve dominar até 2025 e essa fala dele tem um belo embasamento nós vamos conversar hoje justamente sobre como e porque a Red Bull deve sim manter esse domínio até o final do regulamento. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Fucci no grande prêmio do Brasil ou grande prêmio de São Paulo Max Verstappen dominou venceu sprint venceu corrida principal bateu alguns recordes e nós temos visto cada vez mais a Red Bull sobrando não vou nem dizer que ela está aumentando a diferença para as outras equipes mas o gap é tão grande que mesmo com a aproximação das rivais ainda consegue vencer tranquilamente as corridas após o grande prêmio Lewis Hamilton deu uma declaração falando que ele pode permanecer otimista sobre o futuro porém ele acredita que a Red Bull está tão à frente que vão dominar os próximos dois anos e é aí que entra o centro da nossa discussão porque esse é um fenômeno recente na história da Fórmula 1 e existe um motivo para acontecer para a gente já tá sempre projetando uma equipe dominando por vários anos sem ter aquela surpresa de às vezes alguém conseguir bater de frente é claro fazendo um parênteses que nós fãs de corridas queremos ver disputas queremos que no ano que vem McLaren Mercedes Ferrari Aston Martin cheguem lá na frente junto da Red Bull mas falando de uma forma mais analítica fria pegando como base o que nós temos visto na história recente dificilmente a Red Bull vai ser ameaçada então vamos fazer uma pequena viagem no tempo para podermos entender qual é o ponto do vídeo até o meio da década de 80 da Fórmula 1 somente uma equipe havia conseguido conquistar três títulos de construtores consecutivos que foi a Ferrari entre 1975 e 1977 era o recorde para a época já era um grande domínio de uma única equipe e também devemos dizer que vencer consecutivamente um título de construtor não significa necessariamente que a equipe estava sobrando durante todos esses anos ela pode ter tido uma temporada ferrenha contra outra equipe e ter saído vitoriosa como foi o caso da Mercedes em 2021 que o Hamilton não venceu o título de pilotos mas a equipe em si venceu de construtores ou até mesmo a Ferrari 2008 que vence construtores mas não leva o de pilotos mas ainda pegando como base os domínios nós podemos ver que era raro até o meio da década de 80 uma equipe ficar tanto tempo vencendo títulos consecutivamente até que então as coisas começam a mudar na era moderna e o que seria essa era moderna da Fórmula 1 o final da década de 80 e início dos anos 90 marca um período muito interessante para a Fórmula 1 que é o período de um desenvolvimento tecnológico absurdo que é o que vai ser a base para a Fórmula 1 atual então vamos para o finalzinho da década de 80 entre 88 e 91 a McLaren bate o recorde e vence quatro títulos consecutivos o que já é um absurdo só que esse seria apenas o início de um período de muitos domínios na Fórmula 1 entre 92 e 94 a Williams vence três campeonatos consecutivos entre 99 e 2004 a Ferrari vence seis campeonatos consecutivos entre 2010 e 2013 a Red Bull emplaca quatro campeonatos consecutivos e entre 2014 e 2021 a Mercedes conquista oito títulos consecutivos agora 2022 e 2023 a Red Bull já venceu projetando quatro títulos consecutivos até 2025 ou seja se até o meio da década de 80 nós tivemos apenas uma única vez em que uma equipe venceu três títulos consecutivos do final da década de 80 para cá nós já tivemos cinco vezes em que uma equipe venceu pelo menos três títulos consecutivos tendo essa sexta vez agora com a Red Bull muito provavelmente que deve vencer em 2024 também o que isso quer dizer para a gente porque que isso tem a ver o que vai acontecer com a fala do Hamilton bom o regulamento da Fórmula 1 tem se tornado cada vez mais previsível e estático um regulamento que é feito para durar três quatro cinco anos e isso nos dá uma estabilidade em termos de análise nós podemos projetar de uma forma muito mais simples o que vai acontecer nas temporadas seguintes ao contrário do que acontecia com a Fórmula 1 nas suas primeiras décadas em que o regulamento mudava com muita frequência não à toa você tem carros totalmente diferentes nem décadas passadas sendo que hoje em dia você tem um padrão isso claro traz consequências boas e ruins antigamente a diferença de uma equipe para outra durante uma corrida era muitas vezes brutal infinitamente superior ao que nós temos hoje os carros do século 21 vamos assim dizer andam muito mais mais próximos só que em contrapartida nós temos algumas dificuldades com o racing em si por conta de ar sujo etc a aerodinâmica e também temos essa dificuldade dos domínios porque como o regulamento mudava com mais frequência anteriormente você tinha uma mudança maior nas equipes que venciam agora não a estabilidade premia quem começou com o pé direito no regulamento sabendo disso quando chegou uma Red Bull jogou extremamente forte no segundo semestre de 2022 após a DT 39 estava ficando claro ali que teríamos um domínio dos taurinos a temporada 2023 reforçou isso porque as rivais ainda não conseguiram compreender os seus conceitos a própria Mercedes está perdida nunca sabe porque que o carro andou bem porque que o carro andou do mal a Ferrari também tem tido problemas para compreender o seu conceito a McLaren agora depois da mudança de conceito tem começado a dar bons passos Aston Martin andou para trás e assim nós podemos falar de todo o grid que ainda tá tentando se descobrir com exceção a Red Bull como os regulamentos são mais estáveis a equipe que começa muito bem tem uma chance muito grande de sair vencendo de forma consecutiva e o mesmo vai acontecer no regulamento de 2026 provavelmente veremos alguma equipe dominar de 26 até 30 31 a não ser que a gente deu uma sorte muito grande de duas ou três equipes conseguirem conceitos muito fortes logo de cara aí sim teremos uma disputa mais sólida então por mais que Hamilton possa para alguns está aparecendo vamos assim dizer mentalidade de fracassado etc como o pessoal às vezes gosta de pegar no pé de piloto de outro faz sentido o próprio Hamilton projetar até 2025 uma briga inalcançável com a Red Bull a McLaren talvez esteja vislumbrando alguma coisa mas nós vimos com Aston Martin o que acontece quando você quer ir com muita sede ao pote e quando você quer acelerar um processo que você não compreendeu muito bem ainda o ponto chave aqui é que a Fórmula 1 se tornou previsível e isso obviamente afasta o público afasta o interesse porque o que vende não são dez equipes brigando pela vitória o que vende é rivalidade e rivalidade você faz com dois no máximo três pilotos disputando um título mundial isso gera engajamento gera mais vontade de ver as pessoas ficam mais interessadas o esporte fica muito mais em evidência não à toa 2021 foi a melhor temporada da história da categoria por diversos motivos só que 2021 foi um ponto fora da curva justamente porque nós não tivemos a mudança de regulamento por conta do covid 2021 teve uma pequena alteração de regulamento que ninguém estava esperando ninguém esperava nem mesmo usar mais aqueles carros para uma temporada seguinte então o desenvolvimento foi parado algumas equipes conseguiram desenvolver até o final da temporada deixando o grid um pouco mais compacto e quando chegou 2021 que eles não esperavam utilizar aqueles carros nós tivemos uma belíssima temporada em vários aspectos agora com esse regulamento de 2022 e o impacto da DT 39 no regulamento em si na performance dos carros a Red Bull provavelmente vai nadar de braçadas até 2025 por mérito seus de fazer um carro com um conceito excelente por demérito das rivais de não conseguirem compreender seus conceitos e por uma previsibilidade e estabilidade que o regulamento premia com sorte quem sabe em 2025 nós teremos uma temporada mais equilibrada mas vamos ter que esperar para ver se vai acontecer isso mesmo eu quero saber de você qual a sua projeção para 2024 e 2025 você enxerga a Fórmula 1 tendo disputa ou um Max Verstappen nadando de braçada quebrando recordes vencendo tudo uma curiosidade para vocês mais anos ano que vem a Red Bull fatalmente vai passar a Williams em termos de vitórias na história da categoria sendo que a Red Bull é uma equipe ainda considerada jovem perto da Williams hoje são 111 vitórias da Red Bull contra 114 da equipe britânica então quais outros recordes serão batidos nesse período de domínio vamos descobrir futuramente quero saber a sua opinião aí nos comentários não esqueça de se inscrever ativar o Sininho para não perder nada e também te convido a tá entrando na instant gaming para tá adquirindo seus jogos e gift cards por um preço bem mais acessível através do link aí do canal um grande abraço valeu e falou o